Comecei, como todo brasileiro, no tradicional futebol. Meu primeiro esporte a começar foi o futsal. Eu passei para o basquete. Depois do basquete fui para o vôlei. Até hoje treino um pouco de vôlei. E por último agora eu comecei a jogar Einstein. O termo Eistock Sport significa jogo de taco no gelo. O Eistock começou na Europa há mais de 500 anos. Então quando o Brasil foi descoberto já jogava o jogo. E agora faz o quê? Faz dois anos que ele veio para o Brasil. As bases tem várias cores. Como vocês podem ver, cada uma corresponde a uma velocidade diferente. Azul, por exemplo, é a base mais travada que tem no jogo. Essa branca aqui é a que mais corre. Um vídeo melhor foi adicionado. Que pode ver? Chegamos lá, né? Daí teve o treinamento. Antes do campeonato, nós só tivemos quatro horas de treino no gelo. A nossa equipe é a única equipe que não joga em pista de gelo. Foi a primeira vez esse ano que nós conseguimos uma medalha em território europeu. Uma medalha em cima de gelo ainda, que é mais difícil ainda. Subir ao bódio foi o máximo pra gente, o terceiro lugar. Tanto que aqui no campeonato adulto, também conseguimos o terceiro lugar. Colocou mais respeito ainda, duas vezes. Uau, os brasileiros lá seguiram ganhando os favoritos italianos. Ganharam da Suíça, a poderosa Suíça. Saiu no Jornal Os Tricos a nossa conquista. E nós ficamos, meu Deus, eles estão valorizando muito, sabe? No Brasil tá meio difícil, porque o esporte não tá sendo muito divulgado, mas... Tentar o patrocínio, né? O esporte sempre ajuda, não é quando for em equipe. Que a equipe e o cara tem que jogar, é sempre união. Tchau. 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 Tchau.